Vamos lá então trazer a todos, Brenda Oliver! Eu sei, por favor! Ah, essa Brenda fica atrás do outro. Sou rainha, sou mais Deus. Sou morena, morena de existência. Sou real e externa, eu sou rainha. Sou rainha, sou mais Deus. Desde as telas eu vivi, mas nas telas foi feliz. Fiz o meu enado pelas estradas, o meu mundo é encantado. Fiz o meu enado pelas estradas, o meu mundo é encantado. Fiz o meu enado pelas estradas, eu te abençoar. Vá ser um cachoeiro, também, a frente foi o que eu perdi. Um aplauso para a menina, galera. Um aplauso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Um aplauso para a Brenda Oliveira. Parabéns!